José Vicente de Moraes, de 70 anos, foi preso em flagrante pelo crime de receptação após ter roubado gado em Buriti, do Tocantins, localizado no extremo norte do Tocantins. Segundo informações da Polícia Civil, o homem foi capturado após uma denúncia de que uma vaca de 10 arrobas de outra propriedade havia sido furtada da fazenda localizada na zona rural de São Sebastião, do Tocantins. Após investigações, João de Moraes foi encontrado no estabelecimento comercial dele onde afirmou que teria comprado a vaca de outro homem por R$ 880. Contudo, não soube informar quem era este homem. Moraes ainda informou que após o abate, a carne do animal seria comercializada no açougue dele. Ainda conforme a Secretaria de Segurança Pública, o homem foi preso e após pagamento de fiança, no valor de R$ 1.448, ganhou o direito de responder o processo em liberdade. Legenda Adriana Zanotto